A cerimônia de inauguração da nova sede do Senave contou com a presença dos alunos, familiares, funcionários do centro e representantes da comunidade. Criado há sete anos, o Centro de Educação e Apoio às Necessidades Auditivas e Visuais tem como objetivo prestar um serviço de apoio especializado na área de educação especial, criando alternativas através da prática pedagógica para alunos com necessidades auditivas e visuais. Hoje o centro atende 92 alunos de várias idades. O Senave visa principalmente o atendimento educacional e o apoio também pedagógico ao deficiente visual e ao aluno de baixa visão, o deficiente auditivo e o aluno com perda parcial de audição. Então, além desse apoio pedagógico, ele visa também estar incluindo essas deficiências e esses deficientes no âmbito social. A nova sede do Senave conta com quatro salas especializadas para atender os alunos com necessidades auditivas, três para aqueles com deficiência visual e uma multidisciplinar, além de área administrativa e refeitório. Eu creio que vai melhorar a qualidade do atendimento aos alunos, os alunos que nós recebemos, deficientes auditivos e visuais, e para nós também, para a equipe toda que trabalha com esses alunos. Vai melhorar bastante a qualidade do nosso atendimento, porque nós vamos ter salas específicas para cada tipo de atendimento. Nós vamos ter as salas para os deficientes auditivos, para o atendimento visual da informática especializada, uma sala para a fonoaudióloga, então isso com certeza vai melhorar o nosso atendimento. O Senave leva o nome de Jane Lúcia Alves Botelho. Emocionada, a filha da professora agradeceu a homenagem. É a maior manifestação de reconhecimento da qual ela poderia ter. A prefeita de Labras, que participou da solenidade, falou sobre a importância do Senave para o município. Nós iniciamos o Senave numa casa alugada, em primeiro lugar na escola doutora Dâmina, ele foi ampliando, alugamos uma casa e hoje instala a sede própria, porque é um trabalho muito bom, tem ajudado muito as pessoas que têm problemas auditivos, visuais. E agora, tendo a sede própria, a gente garante, como o programa da Secretaria Municipal de Educação, como o SEDET é também, para ficar para sempre ajudando as pessoas que necessitam desse programa.